E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Domingão aí de Páscoa, Feliz Páscoa a vocês aí. No vídeo de hoje eu vou ensinar aqui um tutorial rápido de como comprar o token Flux aí a pedidos de alguns seguidores aqui do canal. Siga esse passo a passo que você vai ver como é fácil estar comprando essa moeda. Lembrando que Flux também tem na Binance, tem na Gate, tem em todas as corretoras. Mas no vídeo de hoje eu vou comprar na Gate, por quê? Porque eu tenho um saldo, eu negocio muito na Gate. Também pessoal, se você não sabe como mandar o SDT da Binance para a Gate, vou deixar um cardzinho aqui em cima, onde eu te mostro passo a passo de como você está economizando para mandar o SDT da Binance para a Gate.io. Então vamos lá pessoal, já mandei meus SDTs que estavam na Binance para a Gate.io. Essa estratégia você pode mandar de qualquer corretora, de qualquer carteira, tá bom pessoal? Então vamos lá, vou entrar aqui na Gate.io. Se você não tem cadastro na Gate.io, uma ótima corretora com ótimos lançamentos, tem um link aqui na descrição, clica nesse link, faz o teu cadastro, é bem tranquilo para estar se cadastrando aqui na Gate.io. Então pessoal, essa aqui é a tela da Gate.io pelo seu celular, tá bom? Se mudar pessoal, pode ser porque você está no Android e eu estou no iOS, tá? No iPhone. Então vamos lá pessoal, aqui embaixo ficam os menus, né? Tem aqui ó, carteira, tem aqui novidades, o segundo menu, novidades, tá? Tem contratos, você vai entrar aqui em câmbio para você estar comprando as moedas, tá? Então você vem aqui no menu câmbio, aqui onde está escrito aqui em cima, aqui ó, BTC barra USDT, aqui é onde você escolhe a moeda que você quer comprar. Você vai clicar aqui nesse nomezinho aqui ó, e aí ele vai lhe mostrar um campo para você digitar o nome da moeda, ó. Cliquei, apareceu aqui ó. Aqui eu digito aqui a moeda que eu quero comprar, no caso aqui ó, é a Flux. Pessoal, isso aqui não é uma indicação de investimento, tá pessoal? Estou fazendo um tutorial aqui porque me pediram para eu mostrar um passo a passo de como comprar Flux na Gate.io. Então pessoal, aqui ó, já apareceu Flux barra Ethereum, Flux barra USDT, certo? Então eu vou escolher Flux barra USDT, porque eu mandei o USDT. Pronto, já selecionei Flux barra USDT. Aqui em cima vai ter dois menus, comprar e vender, a gente quer comprar, então deixa aqui no verdinho. Aqui pessoal, do lado direito ó, onde eu estou movimentando vermelhinho aqui, é o book de pessoas que estão vendendo Flux, tá? E aqui pessoal, no verdinho ó, onde eu estou subindo aqui ó, é o book de pessoas que estão querendo comprar Flux. Então, tem gente vendendo e tem gente comprando. O que você vai fazer? Você vai selecionar um desses vendedores aqui, que estão vendendo Flux. Veja o preço que melhor lhe agrada aí para estar negociando. Lembrando que se você escolheu um valor que não tenha nenhum vendedor aqui, é, colocando a ordem no book, a sua ordem não vai ser executada. Então eu digo para você selecionar o número 1, clica em comprar, confirmar, ok. Aí pessoal, ele vai lhe pedir a senha de segurança, você coloca. E outra coisa pessoal, você selecionou o vendedor, você vai informar aqui ó, quantos por cento dos seus USDT você deseja comprar, tá? Aí você seleciona o vendedor, informa quantos por cento e clica em comprar, tá bom? Olha só, a minha ordem já foi executada. Vamos clicar aqui em carteira para vocês verem que agora eu já tenho minhas Flux. Deixa carregar aqui. HNT, vamos lá. E está aqui pessoal ó, as minhas Flux, certo? Então pessoal, é assim que você compra Flux aqui na Gate.eu. Eu espero ter te ajudado, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau, fui!